Mulher da minha vida! Hoje o vídeo é com essas duas amigas Vanessa ou Gabriela, como você preferir e Stephanie ou Mariana As duas lindas, maravilhosas trabalham comigo diariamente E a gente recebeu várias perguntas né Vanessa e Gabriela? A gente já chamou a Gabriela desde quando ela chegou, né Vanessa? Desde que eu cheguei no escritório, ela não consegue me chamar de Gabriela, sempre Vanessa Mas eu já tô acostumada, que é Vanessa, é Dani, é Camila é Mari, então eu já tô acostumada Gente, conta aí o que nós vamos fazer Vai Mari, vamos lá Hoje a gente vai responder perguntas Ai que fofo, eu quero Todas as perguntas Ai, mas eu não posso falar quanto do meu sotaque, gente É que fofo, carioca, não vocês Olha o coração, esses dois Polêmicas E a primeira delas é agora e eu vou soltar e aí quem já tiver voz pra responder sai respondendo Mari, eu tenho muitas amigas mas sinto que nem todas elas são verdadeiras Como faço pra saber em quem eu posso confiar de verdade? Nossa, mas ela não vai saber Nunca Homem no meio Olha, Mariana Eu acho bem difícil, gente Isso é coisa de amiga É complicado Às vezes ela é mais pra esse lado do gatinho, entendeu? De querer se aproximar do boy Mas ela é sua amiga, na real Tem que ser uma coisa de coração Se você é amiga e você gosta dela e você tá sendo amiga Eu acho que isso é suficiente pra você Pode ser isso Pode estar valendo isso Dois Mari, meus pais são muito preconceituosos O que devo fazer pois sou gay? Perguntar pro pai Meu Deus do céu Silêncio no tribunal Delicado Gente, eu acho que tem uma coisa de maturidade que vem também com o tempo Eu acho que nesse lance aqui É tentar e que é durão e que... Que não aceita mesmo Então tem que esperar um momento Tem que ir devagar Tem que... Tem que ter calma Tem que mostrar, né? Tomar na sua Respira fundo, meu amor A gente deu a mão pra você aqui Você tá forte Você tá com todo mundo E nada vai dar errado Confia A hora certa vai chegar Mari, meus amigos dizem que como muito Eu na vida Mas a realidade é que eu estou sempre com fome Acha que devo começar a comer escondido Pra não gerar discórdia? Gente, eu já fiz isso Eu já comi Sério? Gente, não Eu já fiz isso Eu já fiquei recomeu Não se escondida no banheiro Pra ninguém me julgar Gente, que dó Pá Você não precisa comer escondido de ninguém Que você pode comer pra você Se você tiver com fome Você come Se você não tiver com fome Você agradece pela comida Não come Tudo depende do grau da fome É o outro Entendeu? Não, mas gente, calma Também Essa coisa de ter fome toda hora Também pode ser Algum descontrole emocional Desconto emocional Com certeza Você nem tá com fome E tá comendo sem perceber É, é o que eu faço Sempre Tem isso Vou te pedir pra se exercitar Você tá acabando muito Seja porcaria ou não Acorda no outro dia Acorda, vai correr Bota o coração pra bater mais forte Acelerar aí Eu tô fazendo a brincadeira Da parte do negócio Pra tentar mais leve, tá gente? Mas eu sei que tem gente Que sofre um distúrbio de ansiedade Que tem problemas sérios Sobre isso Mas a gente Nenhuma de nós três Não Somos o caso Indicado pra você Conversar sobre isso Aí é uma coisa Que você tem que procurar Mesmo um especialista Um médico Pra falar sobre isso, tá? Quarta Mari Sempre escrevi cartas Pro Papai Noel Pedindo presentes Mas nunca fui respondido Acho que devo tentar mais uma vez Pô, meu amor Quantos anos você tem Que me inscrever Com paixão? Diga, quantos anos? Diga Gente, Papai Noel É lindo na nossa cabeça Pensar que existe, né? É maravilhoso, gente Pode continuar tentando Vai que um dia dá certo, né? Tenta mais uma vez Tenta coisa que existe Por aí vai que? Acho que é fantasia Dentro da gente Que não pode morrer Sim, óbvio Próxima Mari, sou casada Há mais de 20 anos E deixei minha carreira Pela pressão do meu Ah, não, mulher Não, já começou errado Já começou errado De deixar Pela pressão do meu marido Desculpa, a gente vai falar Agora, bebê São três pra falar pra você Agora estou gorda Sem emprego Pra ela Deve ser um problema Então, né? Ela está gorda Sem emprego Sem dinheiro E ele está em forma E com uma amante O que eu devo fazer? Vai, gente Opiniões aí Vocês Convidei vocês Pra fazer o que vai? Já começou errado Porque desistiu Desistiu de uma coisa dela Primeiro, vai, Gabi Fala Depois eu falo a minha conclusão Não, é que eu acho Um pouco complicado Porque tem pessoas Realmente que se entregam E se deixam levar Pelo relacionamento Pelo relacionamento Concentra só em você Você é o foco Você é a coisa mais importante Que tem Esquece o marido Esquece a ponte E foca Tendo voltar ao seu sonho Pense em coisas novas Que você pode fazer Caminhos novos Tudo que for diferente Pra você Não pensar nisso Não ter mais esse foco E eu acho Que tem uma coisa assim também De se conhecer De se autoconhecer De entender você E aí é mudança de vida total Amor Olha pra você Planeja tudo Reestrutura Toda a história E pensa que já vai servir De exemplo pro próximo O próximo que vier Graças a Deus Você vai contar um homem lindo Maravilhoso Que vai te valorizar Vai te dar amor Carinho de algum jeito Você vai juntar a história dele O que ele tem de melhor O que você tem de melhor Juntos os dois E ó Pra cima Mas nem você é mútuo A Vinícius é um mútuo Que vai junto Eu também choro E tudo Mas nem de erro na cabeça Depois minha filha Depois você se descobrir de novo Nossa Você vai arrasar Olha Você vai arrasar Vai arrasar Vai arrasar Olha Fora de verdade Vamos combinar Cá entre nós Você vai dar risada Díssima Nossa Nossa Você vai dar risada Hoje eu dou risada Mas eu sempre acreditei no amor Será que eu sou muito sonhadora Ou burra mesmo Amor Você é a melhor sonhadora Do país Eu grito alto Se entrega Bebê Arrasa A gente é um humano igual você A gente vai errar Exatamente Igual você A gente tem que se entregar A gente tem que dar A cara na parede E tem que se entregar De novo até dar certo Mari Eu ganho mais dinheiro Que meu namorado Mas amo ele E não me importo De pagar as contas Acho que nossa relação Tem futuro Ai Que intenso Acho que quando existe um censo Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Sempre vai ter uma pessoa Que vai ganhar mais Vai ganhar um pouco menos Não tem que se ajudar Quando um não pode O outro faz Acho que tem que ter um equilíbrio Dos dois Por exemplo Meus pais Minha mãe e meu pai Dividem conta em casa Normal Não é só meu pai que paga Ou só minha mãe que paga São os dois juntos Que trabalham Cada um vai se ajudando Cada um vai pagando um pouco Quando um tem mais Vai pagar mais Então tem que ter um equilíbrio aí Mari não suporto a família Do meu marido Eles aparecem em casa Sem avisar Comem tudo E sempre ficam no fim de semana Já tentei De tudo Opa gente desculpa E não deu certo Estou a um triz Para chutar o pau da barraca E jogar tudo pro alto Ainda mais porque sou Ariana Me ajuda Dá uma dica aí Nossa Ariana Vai gente Estou passando as buchas Para as minhas amigas Hoje Dá uma dica aí Não Pelo que eu conheço de Ariana Não vai aguentar Vai chutar o pau da barraca Porque Ariana é assim Vai ter uma hora Que vai gritar Sabe aquele almoço em família Que vai estar a família toda Ela já vai aproveitar Que vai estar todo mundo Vai dar sua foto Uma vez Assim ó Assim a mesa Ó Não Mas ela só vai chegar Na cara da sogra Ela só vai bater assim ó E fala assim ó Acabou Não E ir gritando Ir gritando Não tem como É a minha casa Não aguente mais vocês Gente, Ariana Ariana É um signo Que não tem como te explicar Não tem É Aô galera de Ares Vem lá ter pensou aqui Não Meu ascendente é Ares Tipo Não nada contra Mas é porque realmente De repente também Você precisa da posição Do teu marido É Que ele seja mais firme Que ele converse com a família Que ele se imponha mais Então se você não estiver feliz Aí o papo já é outro É Você tem que realmente repensar É Vai identificar o problema Próxima Meu namorado fica insistindo Em contratar uma profissional Pra fazer o famoso Menage Menage Menage? Menage 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 O famoso menage Você é o que? Comprei Eu não sabia desse termo Eu não sabia Tá bom O famoso Mênage Menage 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 Mas sou uma moça Recatada e religiosa Isso não é pra mim O que eu faço? Amor, não faz Não faz Linda, não faz Não faz Tenta Vou te dar uma dica Amiga Tenta você Tenta você mudar o jogo Da parada Mudar o jogo Entendeu? Vai bater o pamelo Amiga Vai tentar fazer umas coisinhas Diferentes E tal Ou ele gosta Ou ele tá querendo melhorar O relacionamento Então eu acho que tá nas suas mãos mesmo E quando a mulher também descobre mais a sensualidade dela mesmo Não se joga mais Fica mais confiante Fica mais mulher mesmo Então tem uma coisa de você trabalhar isso em você Que pode ajudar muito Ai, tá no máximo Eu não sabia o que era Maris A última gente pra ele te dar um beijo de tchau Mari Sou muito bonita e inteligente Ai Empoderada Sinto que minha beleza está atrapalhando no meu ambiente de trabalho É real Tem várias amigas gatas Isso acontece Sinto até às vezes parecer a Bete a feia, sabe? Qual é a sua dica pra conquistar o respeito pela competência e continuar bonita Sem ser rude ou grosseira com as pessoas? Vai, Gabriela Vai, Vanessa Não, é difícil, mas acho que você sempre tem que tentar se impor E não deixar que as pessoas enxerguem só a sua beleza Que é o que aparece primeiro Não mostra o que aparece primeiro Mas eu acho que você tem que ir, tipo, tentar de alguma forma Eu não sou só bonita, entendeu? Eu tenho outras qualidades, eu sou capaz de fazer outras coisas e minha beleza não é o principal É porque às vezes chega num nível que a gente tem que falar, real Não é só mostrar Não é só mostrar Já mostrou, você já sabe Mas a pessoa fala Nossa, mas ela é muito bonita Você viu o mostro dela? Olha que lindo E aí, de verdade, cá entre nós Se você realmente é muito bonita e você sabe que é bonita Às vezes, você tem que ser no jeito menos bonita que as suas amigas que às vezes são mais bonitas no jeito Conseguiu entender? Sim Às vezes você vai ter que usar menos roupa sensual que as suas outras amigas que precisam usar pra se aparecer mais, por exemplo É, porque aí você chama atenção por outras coisas Porque o seu básico já é, tipo, maravilhoso Porque às vezes, quando você é muito bonita e chama muita atenção, as pessoas só vão notar isso em você Imagina você muito bonita, muito sensual, muito inteligente É muito, muito É muito, muito É muito ego pra lidar e fazer o negócio acontecer Então baixa o freio na roupinha O básico Tenta ser mais básica, faz a cozinha moderna A beleza já tá em jogo, porque você já é bonita naturalmente Foca no trabalho, a minha dica principal da vida agora é foca no seu trabalho Foca no seu trabalho feio, né? E tenta trazer a beleza a seu favor Atender na simpatia, na humildade, em fazer mais do seu trabalho além de você Se tá na sua empresa, seu cargo é X Você faz X e Y, faz pelo outro E vai comovendo as pessoas com o jeito de botar a mão na massa Pode ser uma solução É verdade Ou então, amor, bota o tapete, bota o salto alto, boca vermelha, o decotão, desfila O decotão só vai Vai que é sua, só vai Mostra a competência Gente, obrigada, tá? Mariana, bate aqui Mariana ou Jennifer ou Stephanie Não, como vocês quiserem Apareça no caso ou a Gabriela, muito obrigada pela sua participação Sim, tá? Eu amei, foi muito legal Gente, isso vai virar um quadro no canal ou não? Sim ou não? Vocês decidem, inscreve aqui embaixo Quem mais vai ajudando? Se inscreve Comenta Ative o sininho Curte Compartilha A tia, a mãe, a Maria Quem se quiser E a gente espera, né, ter ajudado Claro A psicóloga Mariana agradece Um beijo E até o próximo vídeo Tchau